Tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia Segunda-feira, graças a Deus, tudo certo Acabamos de chegar em Indaiatuba, são seis e quarenta, quase estamos nos dirigindo à missa Segunda-feira é um bom dia pra ir à missa, né? É, já pra começar a semana protegido, salve gatinha, salve rapaziada, espero que todos estejam bem Todos tenham passado um ótimo fim de semana Eu esse fim de semana descansei, brother Descansei porque tava só o pó E essa semana teremos evento aí fortíssimo, ourinhos Então vai ser daquele jeito Opa, pombinha, pombinha voadora, voa, voa Então Estamos até esquecendo de falar, né? Estaremos em ourinhos aí a partir de sexta-feira É, dia nove, né? Se eu não me engano, sexta-feira dia nove de setembro Estaremos lá com o dinamômetro, com o remapeamento de motocicletas Todas as nossas peças Haverá sorteio Haverá esquadrilha da fumaça Puta, vou ver se eu consigo andar no avião daqueles lá, quem sabe, né? É, e várias outras atrações, beleza? É um evento, é oeste paulistano, é isso? Na região oeste do estado, será? É, é, bom, olha lá, o motoqueiro, o cara da moto nervoso O motoqueiro não, é pejorativo, né? Então todos nós somos caras da moto Ixi Não importa a cilindrada É, o esperinho resolveu, mas não resolveu muito, não Foda, né, tio? O dono da pista Não, não estava falando no celular, mas Ai, cacete O esperinho, pelo menos, já nos dá a possibilidade de Colocar numa posição que não atinge os outros retrovisores Então é isso, muito obrigado pela atenção Esperei que todos estejam bem na escola, né? Que a nossa meta aqui é Poder transmitir algumas coisas Para Esta molecada E a todas as pessoas que nos assistem, né? Independente de idade, classe É Olha lá, os caras são foda, né? Pra que que ele vai ficar mais na esquerdinha, né? Aí ele vai ficar muito perto da guia Entendi Aí pode Causar algum problema Por estar perto da guia, né? Só pode ser CGzinha, bala, vai que vai, tio É, infelizmente Infelizmente não Infelizmente ainda temos a CGzinha pra andar Olha lá Faixa de pedestre Cuidado, tio Cuidado que Olha lá Veículo guinchado CT advertes Seu veículo foi guinchado Pegar uma placa dessa deve ser Isso nunca aconteceu comigo De ter um veículo guinchado assim Por Estacionado em lugar proibido X Então como estávamos falando aí Batendo na tecla, né? E hoje lá em casa Tenho três na escola Giovana que menos dá problema Tem oito anos Então ainda está naquele café com leite Do coleginho, né? Mas os moleques estão se fodendo, tio Isso aqui é fácil não, brother Tem que ir lá e manter o negócio Hoje em dia é bem Até bem pior do que no meu tempo No meu tempo a média era cinco, né? Hoje Olha o Cinco e cento Cinco e cento Com o tetinho aberto Um maior style É isso aí Então no meu tempo as médias eram cinco, velho Agora Me parece que é seis A maioria dos colégios aí Tá certo Tem que elevar aí o grau de De dificuldade do estudo Pra Pra termos melhores profissionais, né? Lógico Porque se deixar no relaxo, né? Negócio passa de ano do jeito que quer Um pouquinho pra esquerda aí, tio Vai nada, né? Pra quê? Vamos prejudicar o trânsito Acho que o espelhinho melhorou Cem por cento a pilotagem, né? Os motocicletinhas É, meu filho E vamos lá Que essa semana vai ser pauleira aí Como eu costumo dizer, né? Dia primeiro a gente já sai devendo Mais ou menos aí De vinte a vinte e cinco mil reais Ah, por que esses palacítios? Porque são três aluguéis Sete funcionários Várias despesas Várias contas para pagar Isso aí sem contar É mercadoria, né, meu? Vinte e vinte e cinco de despesa fixa Só da empresa, velho Entre internet, entre telefone Entre manutenção dos carros E das motos Tudo isso tem que sair da empresa, tio Você pensa o que? É Que nem Do vale transporte e do alimentação Hoje Já tem que estar tudo pago Da semana inteira Pelo menos Essa semana já não arrumamos dinheiro Nem pra isso Vamos ter que pagar no pingadinho É Você entendeu? Então a gente vai se equilibrando Como pode aí Graças a Deus Temos trabalhado todos os dias Temos A oficina realmente Caiu um pouquinho o movimento O site também Mas A gente não vai desistir jamais Tio Né, isso aí Não desistiremos jamais Principalmente porque Temos famílias para sustentar Não só a minha como a dos outros Então não podemos ter uma Gestão irresponsável Né, brother? É O bagulho tem que ser responsabilidade total Alugo, alugo Só vê alugo Vende Vende, alugo Ué, brother O barato tá loucão mesmo, tio Estamos aí super ansiosos aí para o evento Neste final de semana Já a terceira vez que iremos participar do evento Né É É É uma honra e um prazer Obrigado, pica-pau Por nos dar essa oportunidade aí de participar do seu evento Ficar longe de casa, mas nós vai que vai, tio 380 quilômetros de São Paulo Não é pertinho não, tio Mas é com o maior prazer que a gente vai Como eu sempre falo aqui, né São lugares distantes de São Paulo Que muitas pessoas Algumas pessoas vêm na loja Que nem o cara escreveu lá Pô, tio, fui te visitar, não te achei Agora, quem sabe será a oportunidade para nos encontrarmos Óbvio que será E, pô, os caras vêm na loja e não me encontram É complicado Eu quase não saio, tio Saio muito pouco Se eu saio eu volto rapidinho E, pô, e os caras me pegam na loja Complicator, gente Vamos lá Trânsito de São Paulo Não é brincadeira Aqui tem um radar Cuidado, cuidado O radarzinho aqui é sensível, gente Cata catando Suzuki intruder Vai que vai Ave Maria Vamos raspar o joelhinho Ai, caralho Só não pode cair com essa porra Fazendo curva Acesse meu site aí Várias ofertas Abaixamos os preços Doze escapes de aço inox MT-09 MT-07 MT-09 Abaixamos para Novecentos reais E MT-07 Para Seiscentos reais Ninja Ninja não IR-6, né Não Vamos nomear assim Cavazak Seiscentos e cinquenta Seja era qual for Ninja Caralho Trator Em plena Vila Paulista, tio É complicado, hein, vai É Será que isso é permitido? Trator trafegar na rua Assim, plena Vila Paulista, meu Olha lá Vamos fazer filmagens Filmagens Obrigado Bom dia É, meu brother Negócio aqui É terrível Então é isso aí Estamos Tentando mudar algumas coisas Lá na loja No site Para facilitar Acesse meu site Lá www.atalescapes.com.br Está na descrição do vídeo E Podem comprar lá Que a entrega é segura Todos os problemas Quem resolve Sodeou Pode consultar lá O O Como é que se fala As reclamações Temos aí Mínimas reclamações Às vezes Até porque Independente da minha empresa De mim Que é em relação A frete Que é o correio Porque o correio Infelizmente Existem Algumas coisas ainda Que precisam ser revistas Como o cuidado Com as mercadorias E O manuseio Delas Porque A gente embala Tem o maior cuidado De embalar Nossa embalagem É A gente tenta fazer O mais seguro possível Mas Pô Claro que os caras Jogam pra lá e pra cá A mercadoria E é complicado Então Os problemas Realmente São Desse Desse jeito Existem erros Dentro da empresa Lógico que existe Mas a gente Tenta Menando o possível Solucionar tudo E resolver tudo Beleza Então é isso aí Vamos à missa Rezar Por todos nós Agradecer primeiramente Depois pedir Pedir saúde Principalmente É isso que eu peço O meu primeiro pedido É que me conserve Que me dê saúde Os caras podem falar Que nós é velho Que é gaga Que é isso Mas estamos aqui Na atividade Né tio Acordei hoje Sabe que hora Quatro e meia da manhã Pra sair lá de Indaiatuba Ninguém tem nada Que ver com isso Acho que não Strife Isso é um problema Meu realmente Mas né É só Deixando bem claro Aí que A gente está Em plena atividade E não vai parar Tão fácil Não Lógico que não vai Vamos pra cima De tudo Isso aí Problemas serão Resolvidos E é isso Obrigado Obrigado Tenha uma ótima semana Até o próximo vídeo Ourinhos Estamos chegando Sexta-feira Aguardem É nóis Até o próximo vídeo